Isso aí é Natré, é multiartista, queria chamar você para ver uma matéria, um bate-papo na verdade que eu tive com Elisa Lucinda, que também é multiartista, faz um monte de coisa ao mesmo tempo, vamos ver. O poder que eu quisera é dominar meu medo, por esse grande dom troco meus dedos, meu verso, meus anéis e colar. Só meu colo não ponho no machado, porque a vida não é minha. Com um braço só, uma só perna, ou sem os dois de cada um, vivo e canto, mas com todos e medo, choro tanto, que temo dar escândalos a meus irmãos, mas venho e vou, os lobos tristes a seu modo louvam. Eu estava ouvindo você falando poema, você é capixaba do Espírito Santo, o que você traz do Espírito Santo para o seu trampo, para a sua obra, o que é ser capixaba assim e artista? Eu trouxe em mim o quintal, que é a base da minha poesia, minha infância de subúrbio, sabe? Eu não seria a poeta que eu sou hoje se eu não bebesse naquele canavial da minha infância. Nasci, vacum, berro meu, era só por montar, parir a boa fome, os úbilos ferozes, as vacas velhas têm os olhos tristes. Tristeza é o nome do castigo de Deus e virar santo é reter a alegria. Ah, isso eu quero. E eu sinto que você traz também essa coisa da popularização, a poesia é de todo mundo, você pode ler, você pode escrever poesia, qualquer pessoa, né? Queria que você falasse um pouco disso, da popularização da poesia. É, eu acho que é um erro a gente pensar que a poesia é para poucos. Eu não gosto desse negócio de poesia é para poucos. Eu escrevo, por exemplo, usando palavras que não são muito comuns, ao lado de palavras que são consideradas até vulgares, porque são palavrões. E eu gosto de fazer isso, pegar uma palavra, por exemplo, mais chique, entre aspas, sempre, e põe ao lado de uma palavra mais vulgar, o que acontece? A palavra vulgar ganha um pouco de respeito, porque está andando com uma chique do lado. E a chique ganha popularidade, porque não adianta ser chique e ninguém conhecer. Casa Poema, conta pra gente o que é esse projeto. A Casa Poema é um projeto que ensina qualquer pessoa, de qualquer profissão, a falar poesia. E de um jeito coloquial. E melhorar o seu discurso, sua expressão. Tem muita distância entre o que a gente sente e o que a gente expressa. Nunca imaginei o trabalho que dá você tentar dizer uma poesia, o quanto isso mexe com o seu emocional. Como é que está essa parceria e essa aproximação com o hip-hop e com o rap? Assim, a minha aproximação com o MCIDA me deu a dimensão do universo do rap. Eu não era muito ligada ao rap. Descobri o discurso dos excluídos e que ninguém pode retratar tal realidade e ninguém pode ver a sociedade do ângulo que um rap vê. Irmãos da comunidade, sonhadores iguais, sei do que estou falando. Essa é a coisa mais democrática que a gente pode fazer, Roberta. Espalhar. Por isso que é importante eu estar nesse programa, é importante existir esse programa. É preciso fazer a democratização dos saberes. Os saberes têm que circular. Se eu sou dono do mundo, é porque é do sonho que eu sou milionário.